No ar com nossa lição, Messie. Há um portal para o mundo do anime. Está pronto para cruzá-lo? Yashahimi Death Note Toda quarta noite, novos episódios de suas séries preferidas. O anime. O anime toma conta da Warner. Você sabe por que a 1, 2, 3 milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque nós acreditamos que com inovação e tecnologia conseguimos facilitar o acesso a viagens, fazendo com que mais pessoas possam realizar seus sonhos. Através de uma plataforma exclusiva, intermediamos a utilização dos pontos dos programas de fidelidade que seriam perdidos ou não utilizados, possibilitando às pessoas a compra de passagens mais acessíveis. Por isso, na 1, 2, 3 milhas, você não precisa ter pontos para comprar passagens a preços incríveis. Isso não é demais? Você consegue comprar sua passagem com super desconto, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda ajuda outras pessoas a não perderem seus pontos. E para quem é torcedor roxo, nada mais importa. Uma nova dimensão do esporte, onde você pode ser ao mesmo tempo o seu melhor jogador e o seu rival mais perigoso. Batwarrior.net Conquiste o jogo Para onde eles vão? Os que fogem daqui e nunca voltam. Jack Reacher Vamos fazer o show. Não vai ficar melhor do que isso. Vamos fazer o show. Você acredita em mágica? Eles também acreditam. Celebre a Páscoa com os produtos Cacau Show. Ridículos. O que faremos? Ainda bem que não é gato preto. Ainda bem que não é gato. Ainda bem que não é gato. Ainda bem que não é gato. Ainda bem que todos os caros são legais. Ainda mais que vão fazer bons heros. Ainda bem que você é prudido, Dad. Eu não. Agora é o seu momento, o nosso momento para falar sobre as infinitas possibilidades de ser e estar no universo da Warner. Eu gosto muito dele não ser o gay clichê e a série não usa a sexualidade dele como recurso cômico, né? Meu nome é Betty Castro e você pode usar os pronomes dele e dele. E eu sou Dinamite, mas pode me chamar de Mitty e eu uso qualquer pronome. Gente, eu amei esse papo! Um papo, Cristais Warner, o videocast LGBTQIA+, da Warner Channel. É hora de começar! É bem divertido. Música